Você conhece a Church College? A Church College é a instituição de ensino do Ministério Church e foi fundada em 2018 com o objetivo de capacitar cristãos, pastores, líderes para que estes manejem bem a palavra da verdade. A Church College está localizada em Anápolis, Goiás e aqui nós oferecemos cursos presenciais, dentre eles o nosso curso médio em teologia com duração de dois anos. Mas se você não está em Anápolis, não está em Goiás ou então está até fora do Brasil, nós temos também a nossa modalidade online, nosso ensino à distância. E se você quiser ser nosso aluno presencial ou um aluno à distância, acesse os nossos canais de comunicação para saber mais informações. Legenda Adriana Zanotto